Todos nós sabemos que os autores da Bíblia eram inspirados por Deus. Cremos nisso, que Deus usou esses homens, separou esses homens, para que eles pudessem escrever aquilo que o Senhor queria, mas que Deus usou também os seus desejos, suas vontades, seus anseios, suas expectativas, sem que o pecado pudesse interferir naquilo que seria composto, segundo a mente do Espírito. Em épocas e lugares, momentos diferentes, esses autores escreveram para os seus leitores originais. Contudo, o Espírito Santo usou os seus contextos, emoções e esperança para compor toda a Escritura de forma progressiva. Quando nós olhamos para os autores, não há dificuldade para nós que cremos na Palavra de Deus de que eles são inspirados, mas também precisamos entender que aqueles que Deus usou como compiladores dos salmos, particularmente, e também há outras passagens do antigo também que houve compiladores, também eram inspirados. O que são os compiladores? São aqueles que juntaram os salmos em livros, conforme nós temos hoje. Em nosso tempo, nós poderíamos chamar de editores de uma obra. Quando um editor ou editores, eles pegam ali, cada capítulo é um autor de um livro e ele junta ali aqueles capítulos e forma um livro. Nós chamamos de editores que editaram aquele livro. Então, os compiladores dos salmos, eles pegaram aqueles salmos e eles, então, juntaram em livros e colocou aí, no caso, livros que eram para escritos de Davi, por exemplo. Então, são homens que Deus usou em épocas diferentes que juntaram esses livros, esses salmos, formando esses livros para que nós hoje pudéssemos ter esse acesso. Por exemplo, a gente tem alguns personagens bíblicos que podem ser identificados como compiladores. Esdras, por exemplo, é um deles. Certamente, Esdras foi um dos maiores compiladores das escrituras e era uma pessoa inspirada e tinha uma capacidade extraordinária em termos de erudição. Ele era um escriba. Quando você olha, por exemplo, lá em Provérbios 25, verso 1, diz que os homens de Ezequias eram compiladores. Eles pegaram Provérbios de Salomão e formaram ali o livro. Isso quer dizer que eles selecionaram os Provérbios para que nós hoje tivéssemos acesso, porque os Provérbios que Salomão escreveu foram muito maiores em termos de número do que o que nós temos aí no livro de Provérbios. Agora, esses homens de Ezequias, Provérbios 25, verso 1, eles foram inspirados por Deus para selecionar esses Provérbios. É isso que eu quero dizer para você. Os compiladores também eram inspirados pelo Senhor. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente olha para o Salmo 22, 23 e 24, foram colocados nessa sequência, embora os Salmos não são livros, não são capítulos, são Salmos, são cânticos separados, ou seja, não há uma sequência como existe de um capítulo para o outro em um livro, mas o compilador colocou aí o Salmo 22, 23 e 24, que são Salmos de Davi, exatamente seguindo a mente do Espírito, como inspirado por Deus, para que compusesse uma mensagem unificada entre os três Salmos. Quando você olha o Salmo 22, 23 e 24, todos eles falam que é Salmo de Davi. O Salmo 22 fala do sofrimento de Davi, profetiza sobre a sua, fala sobre a sua humilhação e fala desta humilhação de Davi apontando para o Messias, para Cristo. O Salmo 23 é um Salmo que fala de Davi sendo pastoreado, de Davi sendo cuidado, ainda que pelo vale da sombra da morte, continua revelando ainda a vida de Cristo através do Salmo 23. E o Salmo 24 fala da exaltação de Davi como rei e fala também da exaltação de Cristo. O que eu quero mostrar para você é que a experiência que Davi teve relatada poeticamente no Salmo 22, 23 e 24, eles apontavam, na verdade, progressivamente para Cristo. Davi estava vivendo um momento de grande angústia em sua vida, no Salmo 22, e fala sobre, o Salmo 22 fala sobre esse momento em que Davi fugia de Saúl, provavelmente escondido nas cavernas, nos desertos, ele estava em crise, pois Deus o tinha ungido rei de Israel, porém, o ímpio Saúl, rejeitado por Deus, por sua desobediência, o perseguia duramente. É nesse período de perseguição sofrida por Davi que ele faz perguntas cruciais, declarações de fé e adoração e esperança na consumação da promessa redentora. Davi não sabia que aquele momento de sua vida apontaria para Cristo. Ele simplesmente expressa as angústias da sua alma. Como disse João Calvino acerca dos Salmos, ele diz que os Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado que não esteja aí representada como um espelho. Então, Calvino dizia que os Salmos é como uma anatomia da alma, em que representa, através dos salmistas, as nossas emoções, dúvidas, crises, angústias, e aqui não é diferente, nesse Salmo 22.